A Fundação Estadual de Economia e Estatística divulga dados sobre os novos trabalhadores imigrantes no país. O trabalho é baseado na análise de autorizações de estrangeiros para trabalhar no Brasil. O fenômeno migratório no Brasil pode ser dividido em dois grupos. O primeiro vem para o Brasil pela qualificação profissional no trabalho que exerce. Os norte-americanos lideram esse grupo com 13,9%. O segundo grupo é o que vem atrás do chamado sonho brasileiro. Esses imigrantes chegam em busca de oportunidade de trabalho e sonham em melhorar de vida. Os haitianos são maioria, 63,4%. O Brasil também concede visto para haitianos por razões humanitárias. Esses haitianos são na grande maioria homens, jovens, e o nível de escolaridade deles é até o ensino médio completo. Cerca de 90% desses que chegam aqui tem esse nível de escolaridade. Os demais imigrantes que a gente também analisou, eles têm um perfil diferente. Eles têm mais idade e também têm um nível de escolaridade maior. Entre 2011 e 2014, o Rio Grande do Sul aumentou o contingente de empregados estrangeiros em 201,9%. O maior grupo é de haitianos. Eles representam 29,3% dos imigrantes com emprego formal no estado. Mas na informalidade, esse número é muito maior. Esses trabalhadores, a grande maioria vieram com carteira de trabalho assinada e conforme a gente tem um agravamento da crise econômica, acabam perdendo o emprego e aí se dedicam então à atividade informal. Então por isso a gente visivelmente temos mais esses trabalhadores como vendedores ambulantes.